Expectativa. Essa é a palavra que pode definir a Black Friday deste ano. Depois de um 2020 conturbado, com mudanças constantes de decretos que impactavam no funcionamento das lojas, esta edição está sendo muito aguardada. Por comerciantes e por consumidores... A Black Friday traz promoções especiais, porque o comerciante compra maiores quantidades, com isso ele consegue do seu fornecedor um desconto maior e oferta para o consumidor um desconto maior. Além disso, com algumas promoções, a oferta grátis de entrega, também prazo maior, prazo dilatado, mas os descontos que vão de 70% a 30%. A projeção do Cinde Lojas de Porto Alegre já pode ser constatada no comércio. Na preparação para o próximo dia 26, a mobilização já pode ser notada. A gente está acreditando muito agora, após a vacinação aí, a melhora da vacinação, eu tenho certeza que o mercado já vai aquecer. A gente está muito preparado aí, com bastante oferta, produto em estoque, e vai ser uma Black fantástica pra nós, eu tenho certeza absoluta. A Black Friday é uma tradição no comércio dos Estados Unidos. E nos últimos anos, também começou a ganhar destaque aqui no Brasil. Os preços atrativos e as condições facilitadas impulsionam as vendas, a ponto de tornar o evento um dos mais importantes do país. Já há cinco anos, nós sentimos um crescimento da Black Friday em Porto Alegre. Vem crescendo ano a ano, esse ano já chegou a 90% dos lojistas que vão participar e representa hoje a quarta data do comércio, por isso da importância do Black Friday. Eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como televisores e celulares, mais uma vez puxam a fila na lista dos produtos mais desejados. Se a data promete ser boa para quem compra e para quem vende, a dica é pesquisar, para depois aproveitar.